Ei, amor, ei, amor, olha lá. Aquela menina ali, ó, tá mudando bastante, né? O tempo pra cá, ela mesmo tá ficando bonita pra caramba, ó. Aí, vou te dizer uma coisa, amor. Eu lhe garanto uma coisa. Se você se arrumar mais um pouquinho, eu te garanto, você fica muito mais bonita do que aquela menina ali, viu? É mesmo, é? Fica. Não, é sério. Oxi, não tem sombra de dúvida. Aí, vou dizer uma coisa, viu? Do jeito que uma mulher não gosta de perder pra outra, uma mulher ela sempre quer ser melhor do que a outra, eu vou dizer uma coisa, viu? Só esse sentido que eu dei pra Sarah, ela, a autoestima dela com certeza aumentou 100%. Agora, se ela vai se arrumar mais ainda, ela não vai querer perder pra aquela menina ali, parece que eu tô revendo, viu? Sendo que eu conheço minha mulher, vai, pra cá bicha tá gata pra caramba mesmo, olha só. Tá aí, só pra ver como é que é as coisas Eu passo o dia todo aqui Limpando casa Lavando vaso, lavando louça Fazendo comida Tudo que ele precisa Quando ele procura, tá na mão Aí um momento desse daí Quem vai levar o mérito é quem? Uma menina que não faz nada da vida Que não faz porra nenhuma, entendeu? Aí eu Fico como o que? Fico como errada Porque eu não me cuido Se eu não me cuido, é por quê? Porque eu não tenho tempo Porque o tempo que ele tá me cuidando Eu tô limpando Eu tô lavando roupa Tô dobrando roupa Tô fazendo tudo isso Aí ele pega e vem achar ruim, entendeu? Porque eu não me arrumo Porque eu não tenho tempo pra mim Se ele não me ajuda pra fazer com que eu tenha tempo Fazer o quê? Aí vem uma pessoa lá de fora E leva o mérito todinho Só na baixa da égua E ele ainda vem dizer Na minha cara Na minha cara Elogiando a mulher de fora Dizendo que a mulher é bonita Na baixa da égua Eu queria ver Se um dia eu pegasse E largasse tudo aqui nessa casa Deixasse de fazer tudo Se essa fulaninha aí Que é bonita Que é linda E isso e aquilo Ia vir fazer as coisas aqui pra ele Aqui dentro de casa Era isso que eu queria ver Mas será que a Sara pegou o ar Por causa do que eu falei Que aquela menina ali Aquela menina que passou aquela hora Ela tá bonita pra caramba Acho que não Acho que não Mas ela não voltou mais Pelo tempo que ela entrou lá pra dentro Era que ela ia ter voltado A gente tava conversando um assunto tão bom Antes da hora daquela menina passar Ai meu Deus Mas essa minha mulher Eu vou ver como é que ela tá Eu vou ver Você não vai mais sentar lá fora não Não Por quê? Por quê? Você acha pouco filho Tu pega e não fica olhando As outras mulheres passarem por aí Tu não E ainda fica falando Na minha cara E depois eu não me cuide Tu tá achando que eu sou o quê? Aí ó Você começou a entender As coisas erradas Eu não quis dizer nada disso Não Não quis dizer não Tu falou mesmo Não Não Você foi que entendeu Eu só quis dizer o seguinte Mô Se você se arrumar Mais um pouquinho Eu sei Eu quis dizer o seguinte Ensino a que você é muito mais bonita Do que ela Se você Tu sabe por que eu não me arrumo? Porque o tempo que ela Quando tá me arrumando Eu tô aqui Limpando aqui essa casa Eu tô ali Limpando o banheiro A sujeira que tu faz Eu tô lavando a roupa Eu tô dobrando É por isso que eu não me cuide Agora você para pra pensar nisso Você não para pra pensar nisso Por quê? Porque você é cego Você só vê o que tá À frente do seu nariz Você não vê o que tem dentro da sua casa Você acha muito bom Quando você chega aqui Que compra comida feita É um fogão limpo Casa limpa É um lençolzinho cheiroso Você acha muito bom Quando você chega Que você encontra tudo isso Mas você enxerga Você não enxerga Porque só tu vê Só o que te é conveniente Ah, eu vou sentir Tudo errado Tudo errado Eu não Jamais eu falei Que você Que você tá desarrumado Que você é ver Apenas eu falei Mas o que dizer é o quê? Que quando você se arruma Vê Pega a tua opinião E vá pra baixo da ego Já Não vai conversar contigo Vá pra baixo da ego Eu vou ter essa opinião Porque eu não tô pedindo ela não Ah, rapaz Não tô dizendo mesmo, rapaz A pessoa Ela ainda fica cheia de onda ainda Mas um dia eu vou parar de ser besta Um dia eu vou parar de ser otária E eu vou deixar essa casa aqui Igual um chiqueiro Pra ele arrumar Que aí eu Quando ele vier reclamar Eu vou dizer pra ele olhar Pra aquela menina bonita Pra aquela menina arrumada Pedi pra ela Vim fazer O que a otária faz aqui dentro de casa É isso que eu quero ver Baixa da ego Rapaz Eu vou dizer uma coisa Essa minha mulher Ô mulherzinha Difícil Ela me entende Não, não entende Simplesmente Eu só falei Se ela se arrumasse mais Ela ia ficar mais bonita Do que aquela menina Ela vai dizer o quê? Ah, aquela menina é mais bonita Porque ela não faz nada Sim, realmente Ela não faz nada não E o que diferença faz? Não é porque ela faz as coisas Que ela não vai ter Tem que se arrumar não E outra É tudo questão de organização Se ela não organiza Pra abrir um tempo Pra ela cuidar das coisas Pra ela se arrumar Que culpa tenho eu? Não gosto de nada não Eu não tô aqui De discussão hoje Eu vou pegar Eu vou dar uma volta na rua Só volto mais tarde Que eu não tô aqui De não ficar ouvindo a mulher Falando besteira No pé do meu ouvido não Ah, pra lá, mano